Olá pessoal, meu nome é Mariana Célia Ferreira Oliveira e o meu sinal é esse. Sou professora do Colegiado de Ciências Sociais e membro do grupo de pesquisa Educação, Narrativas e Experiências Docente no Ensino Médio, o Narratividades. Estou aqui na TV Caatinga para falar sobre a semana em comemoração ao Dia Nacional dos Surdos. O dia 26 de setembro foi oficializado como o Dia Nacional dos Surdos por meio da lei de número 11.796, de 29 de outubro de 2008. Essa data é uma homenagem à criação da primeira escola para surdos, a qual foi fundada em 1857, na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa do professor surdo francês, Rouette. Hoje, essa instituição tem o nome do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INIS. Por isso, anualmente, durante o mês de setembro, a comunidade surda brasileira se mobiliza para a realização de passeatas, congressos, seminários e etc. Com o objetivo de promover reflexões sobre a acessibilidade das pessoas surdas nos mais variados espaços da sociedade. Assim também como a sua língua, a Libras, a cultura surda e suas identidades. Com o apoio da Associação de Surdos de Petrolina, ASPE, o Colegiado de Ciências Sociais e o Grupo de Pesquisa Narratividades, preparou algumas atividades para celebrar essa data tão importante. O foco das palestras está voltado para o contexto escolar. Nossos convidados são professoras surdas, que compartilharão conosco um pouco dos temas de suas pesquisas. A professora da UFCA, Gisele Pereira Gama Garcia, esse é o seu sinal, abordando o tema Emoção e Aprendizagem de Temas Ambientais com Integração de Tecnologias na Experiência de Estudantes Surdos. E a professora da UFCA, Joyce Gomes de Alencar, com o tema Construindo o Processo de Literatura Surda na Escola, Reflexões, Ações e Propostas. A importância desse evento se deve ao fato de termos professores experientes na área de educação de surdos, fluentes em Libras e, em sua maioria, pesquisadores surdos, falando para os seus pares e para a sociedade de maneira geral. A programação segue, nesta terça e quarta, com a oficina intitulada Semântica da Libras, Relação dos Sinais, com o professor do Instituto Federal do Ceará, Adriano Rodrigues dos Santos. Seu sinal é esse. Na quinta-feira, teremos a oficina intitulada Plano de Aula na Prática, com o professor Francisco Everaldo Canto de Oliveira, do Instituto Federal da Bahia. Também intérprete de Libras do Instituto Federal, Sertão Pernambucano, Campo Zona Rural. A semana será brilhantemente encerrada, com a palestra da professora Joyce Gomes de Alencar, da UFCG. O formulário de inscrição encontra-se na página do evento. Vale ressaltar que a certificação se dará por atividade, por isso há necessidade de inscrição em cada temática escolhida. Os links das palestras serão disponibilizados na página do evento. Todas as atividades ocorrerão no horário, das 16 às 18 horas. Agradecemos a oportunidade que a TV Catinga está nos oferecendo e aguardamos todos vocês no nosso evento. Agradecemos a oportunidade que a TV Catinga está nos oferecendo